Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, é uma maquiagem colorida para o dia a dia. Quem me acompanha aí nos tutoriais sabe que eu tô numa pegada bem colorida, né? Trazendo bastante cor aqui pros tutoriais. Mas até então eu tava só fazendo maquiagem para a noite usando cor, né? Então nada mais do que é justo fazer uma maquiagem também para o dia com cores bem coloridona, bem alegre. Vou usar hoje no vídeo, gente, vários produtos da linha Aquarela, da Natura Maquiagem. Tem bastante coisa aí pra mostrar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Já cliquem muito no gostei, se gostarem desse vídeo, compartilhem com as amigas. E é isso, chega a te falar e bora lá acompanhar. Bora lá começar, hein? Já estou aqui com a pele semi pronta, daqui a pouco eu termino a pele com vocês. E hoje eu vou começar, gente, usando o blush com sombra. Eu achei lindo esse blush. É o blush color na cor rosa 69. E ele tem um tomzinho assim, meio de coral, achando pra ver daqui, ó. Ele é meio coralzinho, tem um pouquinho de brilho dourado, gente, é a coisa mais linda. Vou pegar com um pincelzinho de esfumar e vou aplicar aqui no meu côncavo. O brilho dele, quando a gente esfuma aqui, ele fica bem sutil. E eu gostei bastante, gente, de fazer isso. Eu achei que ficou lindo, deu um toque assim, todo especial, sabe? Então eu aplico aqui, ó, no meu côncavo, como eu sempre falo, né, um pouquinho acima, porque eu tenho essa parte aqui meio saltadinha. Então eu aplico um pouquinho pra cima, pra quando eu abrir o olho, não dá pra gente ver certinho. E também um pouco aqui no canto externo, ó. Sem mistério, só vou aplicando. Olha como fica lindo, gente, só ele. Eu amei, só ele tô apaixonada. Agora eu vou usar esse quarteto aqui da Natura Aquarela. E ele, na verdade, gente, vende assim, ó. É tipo um refil, tipo não, né? É um refil. Você compra essa partezinha aqui, né, que é o estojinho, e compra o quarteto, que tem várias outras cores também. E depois é só encaixar aqui, ó. E pronto. Esse aqui é a cor 1001, que tem esses tons aqui lindos. Dá pra fazer o quê? 1001, utilidades, né, aqui nos olhos. E olha que lindo, gente. Pra quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por azul. Então eu amei esse quarteto aqui. E vou começar pegando esse pincelzinho aqui, ó, da Natura. E o que eu vou começar a fazer é umedecer o pincel. Eu sempre umedeço com água. E eu vou pegar esse tom de azul, que tem um azul um pouco mais forte o tom dele. Vou pegar bastantinho. E ele tem um brilho também super lindo. E eu começo aplicando essa sombra aqui, ó, bem rente aos meus cílios. Eu vou aplicando, gente, aos poucos. Mas eu começo aqui, ó, bem rente aos cílios. Ó, tá vendo como é que fica bem pigmentadão. E vou subindo aos pouquinhos com ele. Por quê? Pra ser mais fácil nada da gente esfumar. Então eu vou subindo aos pouquinhos. Tô aqui com uma toalhinha. Tiro um pouquinho do excesso aqui do pincel, né, de sombra. E continuo subindo. Pra não ficar marcado aqui na área do côncavo, entendeu? Então aos pouquinhos, ó, pego um pouquinho mais. Só que agora sem umedecer o pincel. E venho subindo com esse tom de azul. Até chegar bem no meu côncavo aqui, ó. Onde afunda o pincel, sabe? Feito isso, volto com um pouquinho do blush. E reaplico aqui, ó, nesse côncavo. Só pra deixar bem esfumadinho, não deixar marcado. E agora é uma hora que a gente vai ficar assim, ficar voltando com as sombras, sabe? Até você achar que tá bom. Eu gosto de vir com um pouquinho daquela outra sombra, né, que foi o blush que a gente aplicou. E voltar também com um pouquinho do azul, ó. Volto aqui com ele. Isso porque, gente, eu prefiro ir aplicando aos poucos do que aplicar tudo de uma vez só, sabe? Eu acho que fica mais fácil na hora de esfumar. E aí o que eu fiz pra deixar essa sombra ainda mais pá! Porque a gente quer deixar o olho bem coloridão. Vou pegar o batom color da cor roxo 612. Olha que roxão lindo, gente. Ele é aquele que só aparece basicamente o brilho dele, sabe? Não tem tanta cor assim, ó, tá vendo? Então eu pego com um pincelzinho de aplicar sombra mesmo. Passo um pouquinho aqui nele, ó. E aplico aqui, ó, dando batidinhas só na pálpebra móvel. Sem subir com essa sombra não, né? Com esse batom. Tá super na moda esse olho mais gloss, né? Mas eu não vou deixar assim não. Eu vou voltar. Vou umedecer mais uma vez aqui o pincel. Voltar com aquele tonzinho de azul. E aplicar aqui, ó, por cima, dando batidinhas pra grudar bem. Isso vai deixar a sombra mais pigmentada e vai fazer com que ela dure o dia inteirinho ali, impecável, no teu olho. Então eu apliquei aqui. Tiro mais uma vez aqui, ó, o excesso na toalhinha. Volto com mais um pouquinho do azul. E agora eu aplico aqui, ó, mais perto do côncavo. E volto aqui mais um pouquinho com aquele blush no côncavo. Só pra deixar tudo bem esfumadinho. Assim. Parte de cima do olho é isso, gente. Agora na parte de baixo vou pegar o lápis cajal cor intensa marrom. Esse lápis, gente, ele é bem pigmentado e bem macio. Então eu vou usar ele tanto na linha d'água e também um pouquinho por fora. E do outro lado aqui do lápis ele tem essa esponjinha aqui. Então eu pego sem nada e só vou esfumando esse lápis aqui, ó. Fazendo esse movimento de um lado pro outro, né, movimento de zigue-zague. Como o lápis é bem macio, gente, vai esfumar que é uma beleza. Feito isso, vem com o pincel de precisão e também aqui com a mesma sombra, não. Mesmo blush que a gente usou como sombra. E aplico aqui abaixo, ó, esfumando e dando uma selada também nesse lápis. E desse jeito também vai dar uma continuidade no olho, né, na maquiagem. Pra ficar similar com a de cima. Então eu venho aqui, ó, esfumando. E agora com a partezinha chanfrada daquele pincel da Natura que a gente usou pra aplicar o azul, eu venho novamente no quartetinho. Só que agora eu vou pegar esse tom aqui mais escuro, ó, da paleta, né, o azul mais escuro, na verdade. E vou aplicar rente aos cílios, principalmente aqui no canto externo. E aí com o que sobrou no pincel eu venho um pouco aqui pro meio do olho. Mas só com o que sobrou mesmo, ó. Eu boto mais aqui no canto externo e venho vindo pro restante do olho. Com aquela esponjinha do lápis cajal, sabe? Venho nesse tom aqui da paleta, que é um azul bem clarinho. Venho um pouquinho dele e aplico aqui no cantinho interno, só pra trazer um pouco de luz aqui, ó. E agora a máscara pra cílios. Vou usar a super máscara tinta para cílios. Essa aqui é na cor preta. E aplico aí bastante, tanto em cima quanto embaixo. Olhos finalizados, vou acabar aqui a pele com vocês. Aquele mesmo blush que a gente usou como sombra. Eu vou usar agora como blush mesmo, gente, porque eu achei linda a cor dele. Acho aí que vai combinar com vários tons de pele, porque ele tem um tom bem sutil, sabe? E ele deixa os brilhinhos dourados. Não sei se eu tá dando pra ver aí, mas fica muito lindo esses brilhinhos. Eu amei. O iluminador que eu vou usar, gente, vai ser o iluminador glow. Vou aplicar aqui, gente, olha isso. Olha que iluminador lindo. Ele deixa um glow super bonito na pele. É outro também que eu acredito que vai combinar com vários tons de pele. Então eu vou aplicar aqui também um pouquinho na ponta do nariz, né? Gente, é dessas. Desse lado aqui eu já apliquei. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada. E agora o batom, gente. Eu tenho vários aqui. Ó, eu tenho esses três aqui, que é da linha Baton Color Hydra, que ele é um pouco mais hidratante. E eles têm FPS 8. Esse daqui é a cor Pink 301. Esse aqui do meio é o vermelho. Deixa eu ver. Vermelho 120. E esse aqui que é um tom mais de vinho, que é o vinho dos 540. Olhem que lindos. No caso é o contrário, né? Era assim, mas enfim. Super pigmentados e eles ficam mais hidratantes, sabe? Eles não ficam mates. Então pra quem aí tem os lábios um pouco mais ressecados, quer aí um pouquinho mais de brilho nos lábios, gente, pode se jogar. Olha só, eles são super pigmentados. Tem vários tonalidades aí pra você escolher a sua preferida. Eu amei o rosa, né? Não sei por que que eu amei o rosa. Inclusive eu tava pensando em colocar ele. Eu não sei na qual que eu vou colocar, porque eu tô confusa. Tenho esses dois tons também. Esses sim, são mates. Então assim, ó. Tem pra todos os gostos, até no acabamento. Esse vermelho é o vermelho 169. E olha esse cinza, gente. Eu tô chocada com esse tom de batom. Esse daqui é a cor cinza 910. Gente, eu amei esse tom. Sério. Super ousado. Dá até pra usar como sombra, se vocês quiserem também. Eu tô aplicando aqui na mão pra vocês verem os tons. Peraí. E olha isso, gente. Olha essa pigmentação. Eles são bem fáceis de aplicar. Não é aquele mate que fica esturricado, sabe? Pelo menos assim, ó. Aplicando aqui, eu senti isso. Gente, eu amei esse cinza. Esse cinza aqui pode até usar misturadinho, sabe? Por exemplo, pegar o vermelho, ó. Vou passar aqui por cima desse cinza. E aí você... Olha só, gente. Que lindo que fica. Faz uma alquimia na tua casa e escolha a cor do batom que você quiser, gente. Eu adoro isso. Sério. E por último do bate-batom que eu tenho aqui, é aquele que eu usei, né? Como sombra também, pra potencializar a sombra. Que é esse rocinho. Rocinho? Não. Rocinho. Que é o batom color sheer. Que ele é mais... É como se fosse um lip balm, entendeu? Esse aqui é na cor roxo 612. Esse aqui, gente, eu acho que vai virar meu preferidinho. Porque ultimamente eu estou amando usar esse tipo de batom aqui. Que deixa um tonzinho assim nos lábios, mas que ao mesmo tempo deixa hidratante, sabe? Só mostrando aqui a embalagem, gente. Todos têm a mesma embalagem, ó. Achei chique, achei fina. Aqui é transparente, então você consegue ver a cor do batom. Então tem cor e acabamento pra todos os gostos. E o último produtinho é o último? É. O último produtinho que eu tenho que mostrar pra vocês é esse lápis aqui. Que é o lápis para lábios color. Esse aqui, gente, qual é a cor dele? Vermelho. E obviamente ele tem um tom de vermelho. Gente, olha que coisa mais linda. Mais pigmentada. Olha isso. Eu tô apaixonada. Ele é super macio. E ele é tão pigmentado, gente, que dá pra usar só esse lápis como batom. Aplicar ele em todo o lábio. Ou então também você pode usar ele só como contorno. Ou então aplicar ele depois um batom por cima pra ajudar a potencializar o batom. E hoje, qual que eu vou usar, gente? Eu não sei. Acho que eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar o rosa, que é o mate, que é o pink 301. Que é esse aqui. Contorno aqui, ó. Os lábios. Só dou essa contornada. E tendo batidinha, ó. Eu venho trazendo aqui pro centro dos lábios. Tá linda essa posição aqui, ó. Assim. Olha, olha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. E agora eu vou pegar aquele roxinho. Que eu falei que vai virar o meu xodózinho. E vou aplicar só aqui, ó, no centro. E pronto. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Usem mais cores no dia a dia. Vocês viram que eu tô numa pegada e mais colorida mesmo. Então nada mais do que justo trazer uma maquiagem colorida também pro dia a dia. Quero ver aí todo mundo usando cores. Então se fizer uma maquiagem inspirada nessa, ou então bem coloridona pro dia a dia. Não esqueça de me marcar lá no Instagram. Vocês sabem o que eu vejo. Curto tudo. Reposto. Vocês sabem disso. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.